Música Nas reportagens especiais desta semana, você viu os desafios para receber mais de 2 milhões de turistas nos Jogos Olímpicos apontados pelo Ministro do Turismo Henrique Alves. Acompanhou as entrevistas com a ginasta olímpica Daniela Hipólito e com Renato Portela, que mostrou como é disputada a categoria do tiro ao prato. Viu também como os brasileiros podem participar do revezamento para levar a tocha olímpica pelas 300 cidades por onde ela vai passar. Agora vamos rever a reportagem sobre o encontro da presidenta Dilma com atletas das seleções masculina e feminina de vôlei de praia. Os oito jogadores recebidos pela presidenta são beneficiários do Bolsa Pódio, um programa do governo federal que dá incentivo a esportistas de alto rendimento com chances de ganhar medalhas em competições olímpicas e paraolímpicas. As bolsas, que variam de 5 mil a 15 mil reais, são concedidas a atletas que estão entre os 20 melhores do ranking mundial ou na prova específica da modalidade que disputam. A gente tem uma valorização muito grande, a gente está sendo muito bem apoiada pelo Ministério do Esporte, pelo COBE, pelo governo federal e eu acho que é o momento de a gente estar colhendo os frutos e de a gente estar se preparando cada vez melhor para o ano que vem, que é uma olimpíada dentro de casa, que é o sonho de todos nós. Estamos aproveitando esse momento e trabalhando muito, porque o ano que vem vai ser uma tarefa árdua, trabalhosa, ganhar uma medalha não é fácil, representar o Brasil não é fácil, mas tentando fazer o nosso papel dentro de quatro que é o mais importante. As principais competições nacionais e internacionais que nós tivemos, nós fomos vitoriosos. E deve-se a isso uma parceria muito clara que existe hoje com o governo federal, através do Ministério do Esporte e a CBV. E é um trabalho intenso que o corpo de técnicos tem desenvolvido e é o desempenho desses atletas aqui que estão demonstrando cada vez mais uma performance importante, sensacional, colocando o vôlei de praia aí como uma grande expectativa nossa de chegar ao pódio aí nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Depois do encontro com Dilma Rousseff, os atletas da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia disseram que ficaram satisfeitos com a reunião. Eles relataram que a presidenta fez a eles um pedido. Pediu para a gente trazer uma medalha de ouro. Classificado para os Jogos Olímpicos Rio 2016, o goiano Renato Portela mostra como é disputada a categoria do tiro ao prato. Meu nome é Renato Portela, eu sou atleta do tiro esportivo. Estou classificado para representar o Brasil nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Minha modalidade é o skit, é uma das três modalidades olímpicas de tiro ao prato, que faz parte do tiro esportivo. Sou nascido em Lusiana e atiro também por Brasília, por ser filiado no Clube de Tiro de Brasília. Agora eu vou apresentar a vocês a minha modalidade, que é o skit. E eu vou começar pela arma. É uma arma calibre 12, uma espingarda, que tem dois canos sobrepostos e pode carregar dois cartuchos e dar dois tiros. Depois de dar os dois tiros, eu tenho que abrir e recarregar a arma. Este é o prato. São lançados 125 pratos no ar durante a competição. E você tem que quebrar o maior número possível. Cada prato vale um ponto. E o seu resultado é o total de pratos que você quebrar dentro da competição. O campo de tiro ao prato é chamado de pedana. E no caso do skit, é composto de duas casas, uma alta e uma baixa, de onde são lançados os pratos. Na pedana de skit, existem oito posições de onde o atirador efetua os seus disparos. Existem dois tipos de lançamento, o simples e o dublê. O simples é quando sai um prato de uma máquina. E o dublê, quando saem dois simultâneos. E todos eles, você só tem apenas um tiro para quebrar cada prato. Em uma competição oficial, são lançados 125 pratos, divididos em cinco rodadas de 25 lançamentos. Uma coisa interessante do tiro esportivo é que não existe limite de idade. Eu, por exemplo, vou participar da minha primeira Olimpíada com 53 anos. Prevendo a chegada de aproximadamente 2 milhões de turistas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, o ministro do Turismo, Henrique Alves, apontou os desafios que isso representa em termos de prestação de serviços, segurança pública e serviços de transporte. Para que possamos ter aqui o bom serviço, a boa prestação de serviço, nós estamos qualificando agora mais de 10 mil profissionais pelo Planatec Turismo. No passado, ao longo desses anos, foram 100 mil. E só agora mais 10 mil, para que possam, no restaurante, nos quiosques, nos pequenos empreendedores, ter a noção exata de como receber, de como bem receber. Então, muito atento também à questão da segurança pública, que se repita na Olimpíada, que foi feita na Copa do Mundo. Também a questão dos investidores em hotéis, em restaurantes, a conectividade aérea, a expansão dos voos regionais, o barateamento dos preços da diária de hotéis, enfim, uma série de medidas complexas, mas que interagem entre si, e que nós queremos discutir todo dia, toda hora, para que possamos chegar prontos na Olimpíada, para fazer a Olimpíada do esporte, da medalha, mas também o ano olímpico do turismo 2016. A experiente ginasta Daniela Hipólito, concedeu entrevista após a conquista do bronze por equipe, na ginástica artística feminina, nos Jogos Pan-Americanos, realizados em Toronto, Canadá. É gostoso estar fazendo parte do primeiro pan delas, e eu encerrando o meu último pan, então é muito gostoso, e estar podendo ajudar, e não só ajudar com experiência, mas estar fazendo o possível para estar realmente melhorando a cada competição, subindo nota de partida a cada competição. Espero o ano que vem estar melhor do que esse ano, para fechar 2016, assim, da melhor maneira possível. Espero que o ano que vem todos vocês façam o possível, e torçam por todos os atletas, porque a gente está trabalhando bastante para fazer um bonito espetáculo aí no Rio, e, claro, a gente quer a nossa torcida toda, como sempre, calorosa, vibrante, e torcendo lá pela gente em cada esporte, em cada modalidade. Para encerrar, vamos rever a divertida apresentação do ator do Porta dos Fundos, Rafael Infante, mostrando como todos os brasileiros podem conduzir a tocha olímpica durante o revezamento que antecede a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A chama vai percorrer 300 cidades em todas as regiões do Brasil. Rio de Janeiro está se preparando para, em 2016, receber os Jogos Olímpicos. Mas será que as pessoas sabem que antes dos Jogos tem um monte de coisa acontecendo? Por exemplo, que tem o revezamento da tocha olímpica. Será que eles sabem quem pode segurar a tocha? Só que a gente vai descobrir isso agora. Oi, o seu nome? Edna. Estou igual. Gabriel. Olá, rapaz. Beleza, prazer. Você sabe o que é um revezamento da tocha olímpica? Para todo mundo conhecer a tocha? Eu não sei. Mostra toda... Blá, 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 blá... Uma união entre todos os estados. Além de promover a paz e a união, ela avisa que os Jogos estão chegando. Na Grécia Antiga não tinha internet, né? Não tinha telefone. Para comunicar as pessoas, por exemplo, que ia começar os Jogos. Olha que maneiro. Então a tocha ia passando em cada aldeia, cada cidade, cada pessoa. Então todo mundo falava, Bruna, que os Jogos vão começar. Já desce daí, Gislene. Acaba com esse almoço que os Jogos vão começar a semana que vem. Era assim, era assim. Que legal. Na Grécia tinha Gislene? Tinha Gislene. Você sabe quem pode carregar a tocha olímpica, por exemplo? É... Não sei. Hortência. Você seria uma boa pessoa para carregar a tocha? Porque é o marido. Por quê? Todo mundo. Todo mundo pode, realmente. Só quem não pode é quem? Agora sempre... Quem é que não pode? São os políticos. Você sabe como é que essas pessoas são escolhidas? Sorteio... Imagino que... Eu te respondo! Ai... As pessoas são indicadas. Isso. Indicarei o Bruno! Ah, Bruno, ela te indicaria. Porque ele é meu amigo, ele me ensina muita coisa. Ele tem que ser uma pessoa correta, íntegra. Você me indicaria? Que talvez, né? Quem sabe? Me indico. Eu acho que você faz acontecer. Vou indicar ele porque eu acho que o Sérgio é uma pessoa que faz que acontece. Isso é muito maneiro. E podem te indicar também. Ficou minha mártir. Quando é que a gente pode já indicar os condutores? Quando? Não sei não. Você já pode escrever agora. Opa! Toma isso. Eu vou só me chamar. Você faria isso? Faria. Então, antes você se inscreve, pode indicar quem você quiser. Quanto você acha que custa pra sua mãe, por exemplo, carregar a tocha? 10 reais? Mais. 120 reais. Mais surpreendente... Ah, não sei. Zero reais. É 0,8% total. Ai, tá suave. Quanto custa pra assistir a chama olímpica? Não tem que pagar. Adoro as presas. Vocês estão felizes, gente? Muito, gente. E onde é que você acha que você pode assistir a tocha olímpica passando? Ah, não. Não faço ideia. Provavelmente em Brasília. Aqui no Rio? Errou! Sei lá. Perto de você! Ah, que legal! A chama vem pra Brasília, que é a nossa capital, depois passa por mais de 300 cidades no país inteiro. Ah, eu moro em Sucuri de Cascavel. Muito provavelmente a tocha olímpica vai passar na sua cidade. Manaus, espírito sobe. Segura essa tocha, hein? Não é mó barato? Onde a chama estiver, onde ela vai dormir, vai ter uma festa na cidade. Aí agora a gente faz a dança da tocha que tá vindo. Vamos. Dança, dança, é a dança dessa tocha. Dança, dança, fogo que é de sol. Vai nada, dança, é a dança, é a dança dessa tocha. É o fogo, o fogo. É, o fogo que cuspiu. Pois é, a tocha olímpica é sua, a tocha olímpica é de todo mundo e é pra todo mundo. Quer indicar algum amigo pra carregar a tocha? Acesse o site que lá tem tudo. Põe meu nome. Isso, fale que eu sou uma pessoa de iniciativa, que faz a diferença. Eu posso de você também. Não, por favor. Tem como você tá me indicando não lá, de repente? Fala bem de mim, que eu tenho iniciativa. Consegue fazer isso, cara? Depende. Tem como você tá me indicando não lá, de repente? Tem como você tá me indicando não lá, de repente? Legenda por Sônia Ruberti